Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e voltamos com Mother Simulator episódio 0.3 Estamos aqui na sexta de três pontos, galera. Você tem que arremessar fraldas e tentar fazer pontos para passar de fase. Lembrando você que não assistiu, assista os últimos episódios clicando aqui nas notificações no izinho, rapaziada. Você que é novo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Rapaziada, eu tinha gravado, mas ficou sem som a anta aqui e esqueceu de colocar o som. E agora eu tenho que gravar de novo, né, Prozinho? Então vamos lá, mano. Brincadeira, molecada. Mother Simulator. Vamos lá. Pelo menos agora eu já sei como que é, mano. Vamos lá. Ai, caraca, pega aqui o cocôzão e... Na sexta. Mas vamos acertar rapidão aqui. Ei, caraca. Vamos lá, mano. Mais uma. Mais outra. Fraldas cheias de merda, galera. Mano, o bagulho está um fedor desgravado, né, Prozinho? Mais uma. Não, mano. A merda caiu aqui. Acerta lá o cocô lá, mano. Faltam quatro, né, Prozinho? Mais uma. Mais uma. Mais outra. Só mais duas. Posso tentar longe, Prozinho? Só falta uma. Posso tentar de longe, Prozinho? O cara não. Vou tentar essa aqui, Prozinho. Ei, nossa. Tem que ser mais pra cima. Mais ou menos aqui, ó. Ah, vai se ferrar o bagulho. Tem que colocar um pra cima. Ah, então vou jogar aqui. Logo completar logo dez. Moleque comemorou, Prozinho. Ele comemorou, ele grito. Ele dá um grito. Tá todo cagado, né? E agora o que que é? Agora eu estou com dor de barriga e preciso ficar indo ao banheiro. Beleza. Boa, jogo. Agora eu vou ter que trocar a fralda no moleque, fazer tudo e ainda tô com dor de barriga. E ainda vou ter fome. Tô na merda mesmo. Tô na merda. Vamos lá, galera. Fome não tem. Ah, fome não tem, mas tem dor de barriga. Beleza. Trocar a fralda. Ai, meu Deus. Nossa. Mano, tá apertando. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu tenho que ir no banheiro. Eu tenho que ir no cagar. Eu tenho que cagar. Eu tenho que cagar, mano. A porta. Ai, meu Deus. Eu tô preso. Bugou o jogo. Olha lá, Prozinho. Bugou. Olha lá, o bagulho bugou, velho. Eu tô preso. Não, galera. Não, é possível. Ah, vou morrer aqui porque o bagulho tá bugado. A porta. Desbuga a porta. Pelo amor de Deus, mano. Cadê o banheiro? Preciso cagar, cara. Aqui não é, mano. Não é, não é. Ah, já. O neve tá dando risada de mim porque eu me caguei. Aqui não é. É aqui, velho. Ai. Ah, meu Deus do céu. Me caguei todo. Não deu, Prozinho. Pelo menos agora eu já sei. A última porta da esquerda. Onde fica o banheiro, Prozinho, Prozinho. Fica nervoso, galera. Cara, me caguei todo, velho. Meu moleque também tava cagado, né? E agora, mano? Ah, eu vou primeiro. Eu vou primeiro. O neném espera, velho. Ai, vai. Caga, 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 caga. Acho que tá bom. Ai, meu Deus, velho. Vamos. Vai, caguei. Caguei. E o moleque tá cagado também. Tem que trocar ele, mano. Joga fora. Pega o talco. Vai lá. Pega a fralda. Pega a fralda aqui, mano. Coloca no bebê. Certo. Beleza. Tô com dor de barriga aumentando ali. O que que ele quer agora? Chupeta. Pega a chupeta, mano. Pega a chupeta, infeliz. Tem que lavar, mano. Vai, lava o bagulho. Corre, mano. Corre que o bagulho tá louco. Tem boas tá tensas aqui. Ai, caralho. Tão me cagando. Tão me cagando. Véi, eu não dei descarga aquela hora, velho. Credo. Por que, gente? Eu tô cagando. Gente, eu tô cagando. Caguei, caguei, caguei. Corre, prosão. Galei mais segundos. Galei mais segundos. O que que ele quer? Mamar. Ferrou. Cadê a mamadeira? Cadê as mamadeiras? Tem um bico sujo aqui. Tem como você dar as assobidas pra ele. Meu Deus, onde tá a mamadeira dele? Cadê a mamadeira, moleque? Eu não... Eita, tem bosta no meio da casa. Caraca, eu não sei onde tá a mamadeira do moleque. É a mamadeira onde tá, velho. Caraca, o moleque é relaxado. Caraca, velho. Eu tô me cagando, mano. Solta o bagulho aqui. Também, velho. A pepeta. Sim. Lava, lava rapidinho. Corre lá no banheiro pra cagar, mano. Vai, o moleque tá com fome. Não, não dei nem descarga de novo. Tô cagando. Por quê? É uma fase mais difícil que a outra, velho. Me caguei todo. Prozinho, não pode derrubar, mano. Tem que ser perfeito. Vamos lá, mano. Fralda cheia de bosta. Beleza. Vamos lá. Ah, vai se ferrar. Se ferrar. Vai, mano. Tem que dar tempo. Corre. Corre. O que eu tenho que fazer aqui? Toca o chupeto. Tá bom, mano. Tá bom. Tá bom, filho. Tó. Chupeta pro moleque, mano. Corre. Abre aqui. Abre a água, velho. Certo. Corre, mano. Corre que o cocô tá apertando aqui também. O chupeta dele. Chupeta dele. É a mamadeira dele. Cadê? Cadê a mamadeira? Tá aqui. Beleza. Vou lá me cagar. Vou lá me cagar, não. Vou lá cagar. Credo, que nojo, velho. Ai, tem que dar tempo, cara. Vai, 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 vai. Corre, mano. Corre. Nem tá se... Não tô nem me limpando, velho. O bagulho tá doido. Eu não tô nem me limpando, mano. Solta aqui. Pega aqui. Calma. Calma, mano. Joga aqui. Pega o negócio. Coloca. Coloca. Certo. Joga fora essa merda. Vai lá. Agrinha. Vai, mano. Corre, mano. Deixa... Não dá nada. Não dá nada. Vamos lá, mano. Tó, filho. Mama, filho. Ô, moleque feio. Meu Deus, não é pra você vir comigo não, que eu vou cagar, velho. Fiquei no Barry's. Eu vou me cagar, cara. Tô quase me cagando. Ai, meu Deus. Será que vai dar tempo? Tem que dar descarga. Não ganha, cara. Ai, meu Deus. Tem que dar descarga. Aí, ganhei mais pontos. Dei descarga. Todo mundo ficou feliz. O moleque na cacaça é cheio de merda de novo. Beleza. Todo mundo ficou feliz ali, velho. Porque eu odeio descarga. É um reality show. Ai, caraca. Pega. Vai, mano. Vai dar tempo. Consegui. 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 É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa fase do Mounder Simulator. Esse jogo que você é uma mamãe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Falou. ? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri